Carta do Assassino de Santa Maria Goretti Tenho agora quase 80 anos. Estou perto do fim dos meus dias. Olhando para o meu passado, reconheço que na minha juventude eu segui um mau caminho, o caminho que levou à minha ruína. Através das revistas, dos espetáculos morais e dos maus exemplos na imprensa, eu vi a maioria dos jovens da minha idade seguir o caminho do mal, sem pensar duas vezes. Despreocupado, eu fiz a mesma coisa. Havia fiéis cristãos verdadeiramente praticantes à minha volta, mas eu não lhes dava importância. Eu estava cego por um impulso bruto que me empurrava para uma forma errada de vida. Com a idade de 20 anos, eu cometi um crime passional, cuja memória ainda hoje me horroriza. Maria Goretti, hoje uma santa, foi o bom anjo que Deus colocou no meu caminho para me salvar. As palavras dela, tanto de repreensão como de perdão, ainda hoje estão impressas em meu coração. Ela rezou por mim, intercedeu pelo seu assassino. Quase 30 anos de prisão se seguiram. Se eu não fosse menor de idade, pela lei italiana, eu teria sido condenado à prisão perpétua. No entanto, eu aceitei a pena como algo que eu merecia. Resignado, eu espiei pelo meu pecado. A pequena Maria foi verdadeiramente minha luz, a minha proteção. Com a ajuda dela, eu cumpri bem esses 27 anos na prisão. Quando a sociedade me aceitou de volta entre os seus membros, eu procurei viver de forma honesta. Com caridade angélica, os filhos de São Francisco, os frários caputinos menores, receberam-me entre eles, não como sério, mas como irmão. Tenho vivido com eles há 24 anos. Que todos os que vierem a ler esta carta desejem seguir o santo ensinamento de fazer o bem e evitar o mal. Que todos possam acreditar com a fé dos pequeninos, que a religião e os seus preceitos não são algo que possa prescindir. Pelo contrário, é o verdadeiro conforto e a única via segura em todas as circunstâncias da vida, mesmo nas mais dolorosas. Alessandro Cerelli, Mazzarata, Itália. 5 de maio de 1961.